Vamos agora falar sobre espaços, vou mostrar um pouquinho mais avançado, então a gente viu o básico, subescrito, superescrito, temos ainda algumas coisas para ver, então vamos fazer uma sessão aqui, vamos falar sobre espaços, vocês já viram que não adianta colocar espaço no modo matemático quem não faz espaço, então eu vou começar usando o exemplo que tem na nossa apresentação, falando sobre, eu quero calcular o limite inferior, isso vocês vão aprender na hora que vocês estiverem estudando análise, então o limite inferior de fx é igual a zero, c e somente c, x igual a zero, então escrevi uma fórmula aqui, eu vou colocá-la centralizada para ficar maior, usando o contra barra bochete, vamos ver o que acontece aqui, algumas coisas para a gente observar nesses comandos que eu coloquei, primeiro, os dois comandos contra barra lin, contra barra inf, são comandos latex, olha o que acontece quando você usa um comando dentro do modo matemático, como o limite contra barra lin é um comando, então você percebe que ele ficou em pé, ao contrário dele ficar deitado, e apesar de ter dado esse espaço aqui, ele deu um espaço aqui, mas você pode ver que desde que eu colhe o lin inf, ele continua dando espaço, essa é uma propriedade dos comandos latex de matemática, quando você usa um comando latex, ele propositadamente dá esse espaço para ficar mais legível para a gente entender o que está acontecendo aqui, então é o lin, limite inferior, da fx igual a zero, c, somente c, x igual a zero, vamos supor que você não gosta desse espaço entre o inf e o fx e você quer dar um espaço maior, se você der dez espaços aqui, você já sabe que não vai fazer diferença, fazer diferença no latex normal, no texto, não vai fazer diferença aqui, então como é que você faz para dar mais espaço do que o normal que ele dá? Você tem quatro opções, a primeira delas é colocar só um contra barra com espaço na frente, cada contra barra com espaço que você colocar, né, então aqui tem um contra barra e um espaço, tá vendo? Esse espaço aqui é irrelevante, né, então contra barra e um espaço, cada contra barra com espaço que você der vai ser um espaço que ele vai dar lá, então agora ele vai dar um espaço maior do que ele dava antes, se você der cinco contra barras com espaço, ele vai dar cinco espaços, então contra barra espaço, 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 e ele vai dar um baixa de espação, isso é legal? Não, mas geralmente você faz isso para dar um ajuste de alguma coisa que você não gosta do LaTeX. Uma outra alternativa, se você quer dar um espaço menor que o contra-barra-espaço, é o contra-barra-vírgula. O contra-barra-vírgula, ele dá um espaço que é metade do espaço do contra-barra-espaço. Então, se você quer dar só um ajustezinho, está ali. Então, vamos supor que você quer aumentar um pouquinho o espaço entre o lim e o inf. Você coloca o contra-barra-vírgula ali. Vai ficar um espaço maior, mas não tão maior que nem o contra-barra-espaço. Se você quiser usar um espaço maior do que isso, vamos supor que, ah, eu gosto, acho que sei somente se está muito colado. Então, vamos colocar um espaço maior aqui. Então, tem o comando Q, chamado quad, que é equivalente ao dois espaços. Então, o contra-barra-quad vai dar dois espaços espaços de cada lado. Aqui, dois espaços para cá, dois espaços para lá. E tem o Qquad, que é o quad duas vezes. É para você poupar de digitar, tá? Você pode fazer quad quantas vezes você quiser, dar um espação. Então, o que a gente viu aqui? Como colocar espaços, com contra-barra-espaço, contra-barra-vírgula, contra-barra-quad, contra-barra-quad. E vocês também viram que existem comandos especiais no LaTeX. Quando você digita, ele não fica itálico, que nem fica f de x, mas ele tem uma propriedade naturalmente um espaço aqui na frente. Isso que eu estou falando é muito fácil de ver, talvez não com linha e inf, que é uma coisa que vocês vão usar muito pouco, mas se você usar as funções trigonométricas, por exemplo, você vai ver isso claro, né? Você pode calcular. Se você calcular cosseno de x, olha as três diferenças, né? Vou fazer até uma lista aqui. Então, vamos fazer três opções de cosseno. Cosseno de x, sem o modo matemático. Como cosseno é uma coisa matemática, faz sentido colocar aqui. E a terceira opção é usando contra-barra-cosseno de x. Aí vai ficar claro como é fácil você ver quando a pessoa está usando a matemática certa ou errada. Olha aqui. No primeiro caso, o cosseno está escrito igual ao terceiro caso. O primeiro caso está fora do modo matemático, né? É fácil de ver isso por causa do x que está ali. O segundo caso, tudo ficou dentro do modo matemático, então tudo ficou em itálico. Mas ele não usou o cosseno como comando. No terceiro caso, ele fez isso aqui. Mas ele colocou um comando de função dentro do cos. O que faz com que essa cara fique com o mesmo jeito de escrita do texto normal. Só que aqui tem um espaçamento que depende tanto do x quanto do parênteses. Então, se você tirar o parênteses desse cara aqui, vamos colocar o cosseno de alfa, então, né? Cosseno de alfa. Contra-barra-alfa. Vou colocar colado para vocês verem a diferença. Alfa. Então, aqui. Cos alfa. E cos alfa. Tirei o parênteses porque ele é esperto o suficiente para saber que o parênteses é para ficar coladinho, né? Opa! O de cima deu erro, obviamente, porque o contra-barra-alfa só existe dentro do modo matemático. Então, vamos colocar o alfa dentro do modo matemático. Então, com as contra-barra-alfa, dá o alfa. Olha aqui. O primeiro caso ficou colado. Por quê? Porque eu coloquei colado aqui. Você poderia dar um espaço? Poderia. O segundo caso, ele ficou colado, inclinado, né? Porque o modo matemático, você sabe que não tem espaço. Você poderia colocar o contra-barra aqui, né? Todos esses podem ainda consertar, tá? O terceiro caso ficou igual ao primeiro para o cosseno, mas ficou um espaço inatural. De onde veio esse espaço natural? Vem do fato de você estar usando o comando cos, que é um comando matemático de função. E o Lillatec sabe fazer isso. Então, ele automaticamente calcula o espaço. Percebe que agora eu dei espaço manual nos dois primeiros, né? Ficaram bem parecidos. Então, esse aqui seria o jeito mais correto. Você sempre usar as funções de Lillatec sempre que você souber que elas existem. O seno, você não usa contra o seno. Você pode usar o sim, que é o modo matemático. Se você quiser usar o seno, aí a parte pode ensinar vocês a fazer as suas próprias funções. Isso é uma coisa bem interessante de aprender. Tá bem? Então, existem muitos... Como é que eu sei todos esses comandos, né? É de tanto usar. Não tem como você decorar todos. Você pode procurar no Google o comando que você quiser, né? Quando você quiser alguma coisa especial. Mas, existe um documento que eu uso desde que eu estou na graduação, que é uma lista de símbolos. Esta lista aqui. Esta lista de símbolos, ela chama-se Symbols-A4. Se você procurar na internet com esse nome, Symbols-A4, você vai encontrar exatamente esta lista. É talvez mais atualizada do que a minha. Mas, aqui tem... São 105 páginas de símbolos. Então, você passa pelas páginas em busca de algum símbolo. E, aqui tem o comando, inclusive o pacote que você precisa. Então, vamos supor que você está procurando por uma letra grega. Aqui tem a parte de letras gregas, né? Vamos procurar aqui letras gregas. Olha lá, olha lá. Vamos supor que você quer uma letra grega bem bizarra. E não existe... É... Que você não sabe nem o nome dela. Mas, você viu a escrita aqui. Ah, não. Desculpa. Tem a parte de matemática. Então, a gente desce. A parte de matemática. A parte de minárias. Binário, binário. As integrais, né? Tem o símbolo de integral. Poxa, acho que eu perdi a letra grega. Aqui, na página 34, tem as letras gregas, né? E, aqui, você tem todas as letras gregas que você possa usar. Por exemplo, se você quiser usar o Xi, o Xi, tem a contra barra X, que é o Xi em inglês, né? Se você usar o Xi maiúsculo, vai aparecer aquele Xi maiúsculo, que acho que vocês nunca viram na vida, né? Existe o Epsilon, aqui. Cadê? E existe o Var Epsilon, né? Tem o Epsilon redondinho e o Epsilon retinho. Então, tem várias opções, né? De tudo. Isso aqui é só um exemplo minúsculo. Quando vocês precisarem escrever em matemática, vocês têm que olhar para cá. E aqui, né? É o de letras gregas. Não precisa de pacote nenhum. Mas existem letras gregas de outro pacote, né? Que ele faz uma alteraçãozinha de algumas coisas. Então, você pode trocar o pacote para fazer com letras gregas de um formato diferente. Aqui, idealmente, tem o nome dos pacotes que usam. Você precisa trocar o pacote para rodar. E aqui explica tudo isso direitinho. Então, vocês podem procurar por esse pacote. Isso aqui também vai ser adicionado a outro. Para você ter esse documento, para vocês conseguirem utilizar qualquer tipo de símbolo que vocês queiram. Acho que é muito difícil ele não estar aqui. Para vocês conseguirem encontrar. Então, vocês podem usar isso para resolver os exercícios, inclusive. Para finalizar, a gente vai fazer alguns exemplos mais interessantes. Uma coisa interessante, por exemplo, é se a gente quisesse fazer a função exponencial. Deve se perguntar. Se eu quiser fazer elevado a 2x mais 3, por exemplo. Como é que se coloca 2x mais 3 em cima? A primeira coisa é o seguinte. O LaTeX tem a função exp. Mas ela não faz aquilo que você está pensando. Então, se você fizer exp, ele vai dar como se fosse uma função. Vai escrever exp. Então, se você quiser e elevado a 2x mais 5, você pode usar exp 2x mais 5. Mas não vai ficar exatamente aquilo que você está imaginando. Vai ficar assim. Dá para entender? Dá. Mas não é o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer e elevado a aquilo. Então, também não faz sentido pegar o exp e elevar aquilo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o e fora. E aí, a gente vai colocar o elevado dentro do... Lembra que o elevado só pode estar dentro do modo matemático. E agora, se você fizer 2x mais 5 assim, o que vai acontecer? O que o elevado faz? Ele cola na letra anterior e coloca o que está colado a ele à direita. Não colado. Pode ter um espaço. Mas o primeiro que está à direita dele vai ficar para cima. Vai ficar e elevado a 2x mais 5. Que não é o que a gente quer. Como é que a gente faz para que tudo isso aqui esteja em cima? A gente usa as chaves. Lembra que eu falei que as chaves, se você não coloca as suas chaves, é como se fosse um aglomerador de termos. Então, aqui está aglomerando todos esses caras aqui para que eles estejam todos eles em cima na potência. E aí, você consegue fazer o e elevado a 2x mais 5. Uma outra alternativa a isso é você usando o pacote AMSMath, você usa um comando chamado mathrm e coloca o e ali dentro. E aí, você coloca tudo isso aqui. É basicamente o mesmo efeito, só que agora está tudo dentro do modo matemático. Só que você fez com que o e deixasse de ser inclinadinho lá dentro e ele ficou em pézinho. Então, rm é de roman. Então, ele vira o mesmo tipo de fonte que é usado fora do cifrão. Eu, particularmente, uso muito este aqui porque eu gosto de que tudo fique dentro do cifrão. Mas este aqui de cima é muito aceitável também. Você pode ver que os resultados são idênticos. Uma outra coisa interessante é o exemplo que a gente tem no PDF que são os operadores. Então, vamos fazer a integral. Então, se eu colocar, lembra de novo, que o cifrão, cifrão integral, é int, contra barra int. Eu quero a integral de A até B. Então, você pode colocar de A até B. Então, o A é o subscrito e o B é o subscrito. F de x, dx. O que acontece quando você faz isso? Você tem essa integralzinha pequenininha aqui. Vamos fazer ela ficar um pouco maior? Para isso, a gente vai usar um comando chamado contra barra display style. O comando display style, ele também, contra barra display style, ele só funciona dentro da... da moda matemática. Ele funciona fora também, desculpa. Mas esse display style, lembra do D do defrac? Esse D é o que faz os pequenos ficarem grandes. Então, quando você usa o display style dentro de um lugar que é pequeno, o efeito dele, é obviamente que no começo do negócio, é o efeito dele aumentar tudo que está para frente. Então, era para estar pequeno porque aqui era uma linha, um parágrafo. Eu estou usando o cifrão simples. Se fosse o cifrão duplo, ele estaria grande e centralizado, mas eu não queria que estivesse centralizado. Então, eu quero que esteja grande, mas num parágrafo. Então, eu uso contra barra display style antes da equação que eu quero. Quando você faz isso, ficou quase perfeito. O que está de ruim aqui? Primeiro que o A e o B estão à frente, eu queria que fizesse embaixo e em cima. Assim está ótimo também. Mas a gente poderia muito bem tê-los embaixo e em cima. E eu queria que o dx fosse em pézinho como é o dx das integrais. Para resolver o dx, a única alternativa que eu tenho é usando o mathRm que vocês aprenderam ali em cima. Está resolvido essa questão. Ou você pode deixar daquele jeito. Para você fazer com que o A e o B fiquem em cima, a gente não vai usar o sobrescrito colado com o int. A gente vai colar ele com um comando chamado limits. O limits faz com que os limites, superior e inferior de alguma coisa, geralmente uma integral, uma somatória, fiquem embaixo e em cima. Isso serve para outras coisas também, como o limite, por exemplo. Podemos dar um exemplo aqui. Então, por causa do limite, ele ficou com o A e o B em cima. Nesse caso, a integral não ficou tão legal. Então, eu vou tirar e vou usar para um evento realmente útil, que é, por exemplo, o limite. Se eu quiser escrever aqui o limite para x indo para zero, como é que a gente vai fazer isso? Vocês já viram que é contra barra lin? Como é que a gente faz o x indo para zero? Vai ser no sobrescrito, certo? x contra barra 2, zero. O 2 é exatamente o que você está imaginando, é para, é uma flechinha para a direita e f de x é igual a zero. O que vai acontecer aqui? Ele vai ficar exatamente igual que estava antes na integral, vai ficar na frente, mas eu quero que seja embaixo. Esse aqui faz sentido ser embaixo. Então, aqui eu aplico o contra barra limits e ele vai jogar o x til zero para baixo, ficando com um limite muito mais parecido com o que a gente está acostumado a fazer. Então, para você fazer, jogar esse cara para baixo, você usa esse comando especial limits. E a única coisa que ele faz é colocar o que está colado nele no sobrescrito, né? E no sobrescrito, no sobrescrito, em cima e embaixo do comando imediatamente anterior a ele. Tem a somatória também, né? A somatória também faz sentido usar o limits. Como é que é o comando da somatória? Ele é sum, contra barra sum. Então, para somar i de 1 até 10, a gente escreveria isso. De i ao quadrado. Qual que é o erro dessa nossa equação? Vamos ver se vocês descobrem, né? Põe em pausa aí se vocês querem ver. É que como você está elevando a 10, tem duas letras aqui. Para elevar a 10, você tem que colocar o 10 entre chaves. Tá ótimo. Qual que melhora isso aqui? Colocando isso aqui como uma somatória de verdade usando o contra barra limits. E essa somatória fica bonitinha. E aí você pode usar espaço, se você está incomodado com esse espaçamento aqui, você pode fazer qualquer coisa que melhore a sua equação. Existem muito mais comandos, né? Aqui eu estou fazendo aqueles que a gente acha que são os mais simples. E aí a gente deixa para vocês tentarem fazer uma lista de exercícios procurando, obviamente, cada símbolo que vocês têm dúvida, né? Não precisa decorar os símbolos. Não tem como decorar os símbolos, só escrevendo mesmo. E praticando um pouco toda a sua habilidade em fazer uma lista que seja bonita, usando matemática no lugar correto. E aí E aí